Fala galera Esmeraldina, tudo bem com vocês? Aqui Igor Bernardes, diretamente de Itajaí, Santa Catarina. Aqui no fundo, ó, vocês já podem ver, essa é a entrada do setor das cadeiras do Estádio Doutor Ercílio Luz. A gente já vê uma movimentação aqui, algumas pessoas chegando, né, os portões ainda não foram abertos, tá? Agora são exatamente duas horas da tarde, os portões ainda não foram abertos. A gente vê o pessoal aqui tá montando uns espetinhos, né, tradicional de sempre dos estádios de futebol brasileiro. A gente vai dar a volta aqui no porteirão agora, pra gente poder chegar até lá o local do estádio. Vou mostrar pra vocês ambientar, tá? Olha só, essa aqui é Itajaí, Santa Catarina, olha a entrada. Esse aqui é a entrada apenas do setor cadeiras, tá? Agora a gente vai dar a volta aqui, deixa eu atravessar, a gente vai dar a volta e vamos até a entrada principal. O pessoal chegando, ó, tem um torcedor do Brusque chegando aqui, vamos ver se ele quer dar uma palavrinha com a gente. Fala, amigo, tudo bem? Quer dar uma... Tranquilo? Qual a expectativa pro jogo de hoje? Ah, um 2 a 0 pro Brusque. 2 a 0, Brusque? 2 a 0. Perdeu a última qual foi o Atlético, mas é confiante ainda. Ah, confiante. É confiante. Então valeu, brigadão, hein? Aí pode ver a torcida do Brusque já chegando pro jogo, confiantes inclusive, né, nessa partida. Vamos dar a volta, inclusive eu acho que nem era brasileiro, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Olha o museu, museu histórico de Itajaí. Uma cidade que tem muitas obras, tá? Cidade realmente, assim, muito turística. Olha a igreja. Coisa linda essa igreja, tá? Coisa linda. Coisa linda. O que é isso? Agora sim pessoal, chegamos aqui do outro lado, aqui é a entrada das arquibancadas, boa tarde pessoal, tudo bem? Aí aqui a gente vai fazer a nossa entrada, a ambientação do estádio, vai até o fim. Vamos até ali a entrada das arquibancadas, mostrar para vocês como que é. Isso aqui para vocês se sentirem realmente no estádio Arcilo Luz, aqui a gente vê as bilheterias. Aqui, aqui são as entradas das arquibancadas, tá pessoal? Aqui as entradas das arquibancadas, ali na frente tem mais um portãozinho, que é o estacionamento. Tá? Mas essa é a entrada das arquibancadas. Estádio bem modesto mesmo, aqueles estádios raiz, né? Que existem por vários lugares do Brasil. Aqui a gente vê a lotação máxima, 1724 pessoas. Mapa do estádio. Beleza, vamos para dentro. Vamos voltar aqui e vamos entrar, tá? Vamos só fazer o nosso check-in aqui para a gente poder entrar. A equipe de arbitragem chegando. Opa, tudo bem? É Igor Bernardes? Bom pessoal, entramos aqui já, tá? Conseguimos já passar pelo primeiro setor. Agora vamos nos deslocar. Qualquer condição. O pessoal do Buru Sergijá, os ônibus, condição técnica. O pessoal do Buru Sergijá, os ônibus, condição técnica. Acredito que seja essa a nossa entrada. Estou conhecendo aqui também, pessoal. Vem com a gente. Aqui o setor de cadeiras. A gente já vê ele tudo montado. Vamos ver o que a gente consegue pegar mais aqui. Vamos dar uma subida aqui para as cabines. A gente consegue pegar uma imagem melhor. Essas são as cabines, a imprensa. E aí, galera? Esse estádio, doutor Ercílio Luz, onde daqui a pouco, Goiás e Brusque entrarão em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse é o espaço que a gente consegue acessar. Vou mostrar para vocês tudo. Ali a gente já vê alguns torcedores. Esse é o setor de cadeiras, né? E é isso, galera. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Volto com a escalação oficial de Goiás e Brusque, tá? Para esse jogão. Falou? É isso, pessoal. Um abraço. Vamos começar os trabalhos aqui.